Foi divulgado o calendário com as datas de pagamento do Bolsa Família para 2013. Os recursos são disponibilizados para saque sempre durante a segunda quinzena de cada mês. Assim como nos anos anteriores, o pagamento segue um escalonamento conforme o número do cartão. O Ministério do Desenvolvimento Social orienta as famílias beneficiárias a manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O calendário pode ser conferido na internet.